pai zão fi a fala galera beleza quem tá falando é roberto e aqui é o no canal paisão e fi estamos aqui por um vídeo no parque shopping campo grande rio de janeiro aí hoje é dia 17 de junho de 2021 roberto está apontando pra lá ali o parque play city lá nós estamos aqui na varanda de que a a varanda da parte de fora da praça de alimentação que aonde tem um lugar de chope ele chamado chope iria revanche ali ó sensacional ao roberto aqui é tão tão dia de chuva está molhado aqui aí ó e ela olha lá o parque lá o cabum lá o tamanhão do cabum gigante né então galera é aqui o ingresso tá 8 reais individual e 35 reais 7 ingressos e 60 reais 10 ingressos ou seja 10 ingressos acabar o ingresso saindo a 6 reais cada um né roberto fala aí tem coragem lá no cabum roberto aquele que não tem coragem de entrar no parque que ele disse e aí galera vamos aqui ao estacionamento olha que sensacional o shopping lá olha quanto verde tem laguinho tem restaurante ali com música ao vivo tem espeto carioca carioca tem ali a boteco do manolo estamos aqui na parte de cima agora a gente vai dentro da praça de alimentação quando a gente chegar ali eu volto a filmar na câmera invertida então é isso né gente só embora entrando aqui agora na praça de alimentação como o roberto disse aí ó entrando na praça de alimentação ó a minha filha aqui 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 ó a minha sanduíche ó ela ali virou o rosto pra lá ela tem vergonha e aí ó praça de alimentação aqui sabe o que que tá passando tá passando futebol no rola futebol brasil peru 1 a 0 brasil aí ó que beleza praça de alimentação é só uma filmagem bem rápida aí roberto e aí ó o jogo no brasil sentar aqui ó senta aí roberto senta aí aí ó que beleza tá cheio hein vamos ficar aqui um pouquinho sentado no cruzamento daqui a pouco a gente tá saindo também bora pra casa só pra vocês conhecerem aqui a praça de alimentação do shopping parque shopping e aí aí ó só na água valeu depois a gente volta aí aí ó saímos da praça de alimentação que é ali de cima descemos a escada rolante ó estamos agora no primeiro andar aqui ó ao menino com o overbord aqui ao roberto ali na frente ali ó aí roberto olha lá doidinho brincando no shopping olha lá escondeu ó aí perturbado aí já se abaixou ali esse menino não é mole então aqui ó aí o menino com o overbord aí ó ia batirando onda lá olha isso e olha lá olha lá supermarket aqui na esquerda aí ó supermarket e aí ó que beleza vai filhão tchau e aí vai filhão então minha esposa foi ali no mercado saiu do mercado já foi pro estacionamento e a gente já tá indo embora era só uma filmagem rápida depois a gente filma aqui o shopping melhor a loja Havaiana o shopping ainda tem mais pra lá faz curva ainda é bem distante o robert foi aqui no banheiro quando ele voltar a gente encerra o vídeo aí ó livraria ali ó leitura aí a parte de cima do shopping tem casa e vídeo depois a gente filma com mais calma é só um vídeo rápido aqui falou já voltamos aí o robert saindo do banheiro ó vai fazer uma coisa que sempre fizemos desde quando ele era bem pequenininho jogar basquete no banheiro vai filhão eita moleque bom de primeira sem corte ao vivo que isso hein filhão caraca garoto bom rapaz caraca garoto bom rapaz sensacional caraca arrebentou hein olha lá der marrento vai embora cheio de marra aí ó beleza vai filhão aperta aí menos um caraca 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 fechando aí ó elevador aqui no Park Shopping Campo Grande gente Park Shopping Campo Grande exatamente sucesso grande shopping na zona oeste do Rio agora ó estacionamento e aí e aí e aí estamos na parte de baixo do shopping aí ó o carro lá lá a esposa e a mãe do robert aí a robin e a raissa irmã do robert lá no carro rapidinho vai esse é o canal do paisão e filhão já vai se inscrevendo aí no canal vão vir vários vídeos sensacionais aí para vocês vocês vão se divertir vai acompanhando a gente que estamos mandando muito e vamos que vamos só sucesso aí ó chegamos no carro e tamo junto galera é isso gente a gente vai chegar lá em casa quando a gente estiver lá em casa já a gente volta aqui com vocês então galera já chegamos em casa tirei o boné estamos sem máscara graças a Deus então aqui cobertinho aqui tá muito frio tá muito frio uma friaca danada estamos aqui para encerrar o vídeo chegamos do shopping espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidíssimo muito rápido Pouco, curtinho Mostrando aqui o parque Parte do shopping Não o shopping todo, depois a gente volta Faz um vídeo mais completo, né Robert? Fala tudo agora E também comenta aí nos comentários Óbvio, né? Comenta aí Qual locais que a gente pode ir, que a gente pode estar gravando Pra vocês, que a gente vai estar Gostando aí, vamos dar uma curtida E um coração aí pra vocês, ok? Então valeu pessoal, estamos encerrando Valeu, falou Tchau e... Fui! Fui!